Ouro Verde Cozinhas, uma loja exclusiva de produtos... Todesquine. E não são só cozinhas, né, Jamal? Tem dormitório, área de serviço, banheiro, principalmente cozinhas. Em quantas vezes para o pessoal pagar? Tudo em 10 pagamentos sem juros. Tudo em 10 vezes sem juros? Sem juros. E com promoção para você que está assistindo o Shop Tour também, a gente fala já. Vamos começar com essa cozinha, que é a cozinha Todesquine Lacata. 10 pagamentos de 219 reais. São 15 peças por 10 pagamentos de 219, certo? Correto, isso aí. O tampo de granito não está incluso aí? Não, não está incluso. Mas vocês indicam quem faz também? Tem um graniteiro que faz esse serviço muito bom para a gente. Está legal? É só conversar com eles aqui. Você traz as medidas na loja e eles fazem o projeto aqui no computador, certo? Perfeito. Agora, outra cozinha, essa modelo Eclipse. Isso, 10 pagamentos de 199 reais com 9 peças, do jeito que está aí. Do jeito que ela aparece aqui, 10 de 199. Isso. Já vai também com a pia? Com a pia. Pia incluso aí? Incluso aí. Completinha, está bom? São quantos modelos de cozinha, aproximadamente? São 25 modelos de cozinha e mais 9 modelos de dormitório. E a pessoa escolhendo sempre o puxador, certo? Sim, tem várias opções de puxadores, recortes, tem um monte de coisa para a gente fazer para a tua cozinha. Agora aqui, tem a cozinha Ártica também, da Todeskine, porque a loja é exclusiva Todeskine. 10 pagamentos de quanto? 159 reais. 10 de 159 reais com a mesa escamotável e tudo aí? Isso, 12 peças. Vê o que você está vendo. Ótimo. Agora, para você que está assistindo Shop Tour e compra acima de 2 mil reais, o que você vai fazer? Eu vou dar um brinde para quem está assistindo Shop Tour. Essa mesa com 4 cadeiras. Nas compras? Acima de 2 mil reais. Tá, mas se estiver comprando no dormitório e também comprar mais que 2 mil, pode levar a mesa com 4 cadeiras. Pode levar a mesa com 4 cadeiras. Em Osasco, na rua Pedro Fioretti, 407, aqui no centro. O telefone é? Vamos lá de novo, 3868... 4215. Não tem problema, o telefone é assim mesmo, eles mudam toda hora, né? Vamos repetir o telefone do Osasco, 38684215. E na Lapa, Monteiro de Melo 185. Vamos lá o telefone, agora é invertido. 36829899. Tá invertido, mas deu certo, é isso? É isso aí. Ouro Verde Cozinhas, loja exclusiva Todeskine. Meia conferida. Vem.